É ele e aqui estou com o responsável dessa festa que começamos, né, Verado, na realidade com o nosso glorioso Celso, Celso Silvério, o primeiro encontro de trabalhadores de prédio e condomínio e você virou, virou presidente do sindicato e continua abraçando essa ideia. Parabéns, Cabral, mais uma vez aqui, junto com o Rodrigão da Parada, tamo junto, Cabral. Rodrigão, pra mim sempre é uma honra, satisfação, você sabe, começamos com você, Celso Silvério, que nós não esquecemos nunca, que é um grande amigo, um grande... Não vai chorar. Não, não vou chorar não, mas feliz por estar aqui nesse momento, você sabe que o nosso prefeito começou junto com a gente também, o doutor Valdez Suman, há quatro anos atrás, você lembra? Lá no Russo, foi a primeira festa que a gente fizemos junto, pra mim é uma honra, pra mim é uma satisfação, pra mim é o maior prazer dar continuidade a essa festa, pra nossa categoria, que é o dia do Celador, dia 11, que é o dia da categoria, dia 11 de fevereiro, que caiu no carnaval. E a gente, por ser carnaval, a gente trabalha, a cidade turista, a gente passou pra o dia 27 pra comemorar junto com a nossa categoria, que pra mim é meus irmãos, meus conterranos, nordestinos igual a mim, pessoas que tem um compromisso perante ao seu condomínio, seu patrão, tá aqui, se dedica. E aí a gente tirou esse dia pra gente comemorar, brincar, descontrair um pouco, junto com nossos amigos, feliz com a presença do nosso amigo aqui, Rodrigão, seu programa de TV aqui, sempre nos prestigiando, ao nosso prefeito e a todo o vereador, o Sérgio que tá aqui, conosco aqui, dando o maior apoio. Isso pra nós, Celadores, pra mim é uma honra, me sinto muito feliz, pra mim é um dia de glória. Agradeço a Deus por esse momento, peço a Deus que me dê saúde pra continuar, terminar o meu mandato em paz, com transparência, lealdade aos meus companheiros e sempre ser leal à causa que eu abracei. Obrigado, meus amigos Celadores e Porteiros e todos os funcionários do condomínio. Conto com o seu amigo e Everaldo aqui, pra o que deveria. Tamo junto, conto comigo. Bacana, bacana, Everaldo, bacana. Everaldo, conheço esse cara por um bocado de tempo, um bocado de ano, nordestino assim que nem eu. A diferença é que ele é pernambucano. Morneto de Alagoano, bineto de Paraibano, nascido em Pernambuco. É uma mistura brava. É uma mistura danada, né Everaldo? Everaldo, mais uma vez tu tá de parabéns, você toda a sua categoria, todos os seus diretores, parabéns mais uma vez e sucesso nessa categoria que vocês vão longe. E também dá o parabéns que você tá reabrindo o seu clube, abrindo as portas pros seus associados, pros seus diretores, que isso daqui é fundamental demais. E os amigos, a todos, o CECLAG tá aberto aqui pra nossos associados, nossos vizinhos, nossos amigos, pra cidade. Nós trabalhamos em prol da nossa cidade, nós trabalhamos pra melhorar junto com o executivo, com o nosso prefeito, junto com o bem da nossa cidade. O que nós queremos é ver Guarujá bem, ver o nosso prefeito bem, ver o nosso vereador bem, ver a nossa cidade feliz, receber os nossos turistas felizes aqui e com respeito. E quando o nosso turista sai daqui, sai feliz com o nosso serviço de heladoria, com o nosso respeito, com a nossa lealdade ao nosso condomínio. É a nossa meta, é essa daí, Rodrigão. E quero agradecer a minha diretoria, que sempre tá comigo num momento difícil, num momento bom e num momento ruim, mas nunca me abandonaram. Sempre tão dizendo sim, sempre tão me apoiando. Obrigado a cada um de vocês, diretores. Agradeço a vocês do fundo do meu coração. Que Deus abençoe vocês e nos dê força pra essa caminhada. E obrigado a você, Rodrigão. Obrigado a nossa grande amiga jornalista Simone, tá aqui nos ajudando aqui, nos dando um apoio, cobertura total. Pra mim é uma grande amiga, uma grande profissional. Eu só tenho que agradecer, tá na rodeada de pessoas e de profissional igual a vocês. Obrigado mesmo a todos vocês. Valeu. Ô Simone, faz favor, vem aqui, Simone. Vem aqui, Simone. Simone, vem aqui, fica aqui junto com a gente, isso. Simone é jornalista também, dá aquela força pro sindicato aqui dos trabalhadores. Sempre bem-vinda, sempre bem-vinda um ajuda a mais, sempre bem-vinda um trabalho a mais, não é mesmo? Sim, sim, sim. E trabalhar ao lado do seu Everaldo, pra nós, é uma satisfação, né? E eu só tenho que agradecer por estar ao lado dele sempre. Que bacana, Simone. Pra mim é uma honra estar você participando do meu programa, o programa Rodrigão da Parada, viu? Muito obrigada, viu? A honra é minha. Valeu, um abraço. Ela é também jornalista, mas é de falar pouco, viu? É. É. Vem, assessora, aprende a falar pouco. Tá certo, então. Valeu, valeu. É ele. Ô Folia, vamos dar a volta na quadra, pra ver o que tá acontecendo. E vamos também ver a Sandra Mel no palco. Vamos embora? Vem comigo, vem comigo.